O acional repórter Nino Hart, ele vai trazer informações pra gente porque o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou a imediata reintegração de posse de uma fazenda da empresa Suzano Celulose que foi invadida pelo MST, ocupada pelo Movimento Sem Terra, lá em Mucuri, na Bahia. Vamos trazer os detalhes dessa decisão judicial de reintegração de posse para a fazenda da Suzano. Como foi essa decisão? Nino Hart, bom dia. Bom dia, Vanilson Souza, bom dia, ouvintes. É isso mesmo, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou a reintegração da fazenda da empresa Suzano, localizada no município de Mucuri, que foi ocupada pelo MST. A decisão do juiz Renan Souza Moreira determina uma multa de 5 mil reais por dia caso outras áreas sejam ocupadas na região. Foi determinado também o uso da força policial para ajudar no cumprimento da decisão. O juiz também determinou que o MST apresente até 15 dias, Vanilson, uma resposta à ação. Porque além da propriedade em Mucuri, o movimento ocupou duas propriedades da Suzano, localizadas nos municípios de Teixeira de Freitas e Caravelas, no extremo sul da Bahia. Uma quarta área da fazenda Limoeiro também foi ocupada. O MST afirma que a propriedade está abandonada há 15 anos. Segundo o movimento com ocupação, cerca de 1.700 famílias do movimento na Bahia reivindicam a desapropriação imediata para realizar uma dita reforma agrária. Ao todo, foram 11 ocupações realizadas desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vão contra o discurso do petista durante sua campanha eleitoral em 2022. Na época, o então candidato afirmou que o MST não ocupava áreas produtivas, como as das fazendas da Suzano. Em comunicado, o movimento afirmou que, apesar das expectativas com o governo Lula em relação à reforma agrária, os integrantes do MST estão preocupados com a fome, o desemprego e o desmatamento. Eles disseram também que acionaram o alerta amarelo diante da demora do governo federal em nomear alguém para a presidência do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esta não é a primeira vez que é realizada uma invasão envolvendo o nome da Suzano, Vanilson. Em junho de 2022, indígenas da etnia Pataxó invadiram a fazenda de Santa Bárbara, que fornecia eucalipto para a empresa. Vale ressaltar também que a Suzano é uma das grandes produtoras globais de celulosa a partir do eucalipto. Da sala de redação, Nino Hart.